50 municípios vão conhecer seus novos prefeitos no próximo dia 28 de outubro, dia que será realizado o segundo turno das eleições. E você, eleitor, terá mais uma chance de saber um pouco mais sobre os candidatos antes de votar. A disputa pelo voto do eleitor permanece nos municípios com mais de 200 mil eleitores, onde nenhum candidato obteve mais da metade do total de votos válidos no primeiro turno. É o que determina a Constituição Federal de 88. No total, 100 candidatos a prefeito de 50 cidades, incluindo 17 capitais brasileiras, concorrem ao segundo turno das eleições. Com o intervalo de 20 dias entre o primeiro e o segundo turno, o eleitor tem mais uma oportunidade para conhecer melhor os candidatos antes de decidir o voto. Isso porque as campanhas eleitorais no rádio, na televisão e na internet já começaram. Outra opção para o eleitor é o DivulgaCande, um sistema disponível no site do TSE, que traz informações detalhadas sobre os concorrentes. No endereço DivulgaCande2012.tse.jus.br, ao preencher os dados do município, o eleitor deve clicar no nome do candidato, que está disputando o segundo turno para ter acesso às informações sobre as declarações de bens, certidões criminais, parciais de prestações de contas e propostas de governo. Também estão disponíveis dados da coligação e informações a respeito do candidato a vice-prefeito.